O que sempre prestigiou foi a primeira-dama de Curitiba, foi a primeira-dama do Estado, e independente de cargos que a Fernanda exerceu, ela sempre foi essa mesma pessoa, uma pessoa mil, uma pessoa preciosa. Ah, se o Paraná tivesse mais que a Fernanda, a história seria bem diferente. Paraná e o Brasil, viu, Paraná? Nós precisamos muito de você. Curitiba, o Paraná e o Brasil precisam de pessoas como você. Hoje é um momento histórico. Não estava previsto, não escrevi nada para falar, mas falar de líderes comunitários, né, ele é líder, Luiz de Malvo, para nós é fácil, eu vou ver, eu vou ver, nós estamos há mais de 30 anos nesse movimento, antes de nascer a Fernanda, a gente já estava militando com as comunidades. Hoje é fácil falar da Fernanda, né, Bonito? Mas há 32 anos atrás, quando nós assumimos essa entidade com a caixa de madeira e os módulos também desse mundo, e tem esses que são desse mundo aqui e muitos sonhos para ser realizados. Hoje a Fernanda tem tudo isso, é administrativo, tem a entidade de movimentos sociais do país, não acredito que eu já tenha mais tantos filiados com a Fernanda. e eu afirmo com o Nilson aqui. O cargo mais difícil que pode exercer, viu, vereador Paulinho, é dirigir uma entidade social. Ele tem dupla função e não tem nenhum salário. O poder público trata o líder comunitário como se fosse o empregado e a comunidade acha que o líder comunitário também é seu empregado. População cobra muito, poder público cobra muito, e a gente financeiramente não recebe nada. Eu sempre digo, viu, Maria da Paz, ser líder comunitário é uma missão. Ninguém é líder por acaso, né? Deus não escolhe os seus capacitados, Ele capacita as suas coisas. E cada um de vocês tem uma missão para cumprir aqui na Terra. Ninguém é presidente, líder comunitário por acaso, porque vocês foram escolhidos por Deus, e certamente esse agradecimento, talvez a comunidade nos dê, não nos dê. Esse agradecimento, muitas vezes o poder público, quem exerce a autoescalar, não nos vê, às vezes, com bons olhos, tem um ser que nunca adora, que tudo ouve, que tudo vê, que nós chamamos de Deus, esse sim vai saber reconhecer o trabalho de cada um de vocês. Desculpa, eu estou meio emocionado. 30 anos depois, nós estávamos reunidos aqui. Trazer um evento como esse aqui não é para qualquer um. Eu uniei centenas, milhares de líderes comunitários, milhares, viu, vereadores, de abenegados, que renunciam aos seus lazeres, que deixam seus familiares para atender a sua comunidade. Que trabalho bonito. Eu vejo aqui pastores, vejo o pessoal da Igreja Católica, vejo líderes de vários segmentos da sociedade. Eu conheço aqui a maioria das lideranças. Vejo aqui meu ex-chefe, Gaíque Ferranti, que foi o secretário de Relações para a Comunidade, fez com o belo trabalho, sempre com as escolas de liderança comunitária. Munir Jaúrich, o presidente da Senepar, até falava o amigo Ferrando. E outro secretário, o Rio Maria Vitória, a governadora Cida Borghetti não está presente, mas outros secretários também teriam que seguir o exemplo do Munir e da Fernanda Ruiz. Ouvir a comunidade. Quem exerce o público, quem exerce a honra a munir. Eu quero que a gente já falava muito isso pelo meu perfeito de Curitiba. Tinha humildade de falar isso aí. Eu aprendi muito com a comunidade. Todo gestor que ouve a comunidade, ouve a população, ele acerta mais e erra menos. Porque ninguém mais do que vocês, ninguém mais do que o líder comunitário, que trabalha voluntariamente, diuturnamente com a sua comunidade, conhece os problemas da sua vida e do seu pai. O líder comunitário é a primeira porta, que a gente bate quando tem algum problema na sua vida, no seu pai. O prefeito e o governador, que não trabalharam em sintonia com a comunidade, ele está fadado por fracasso. Porque quem tem um exército como vocês, trabalhando diuturnamente, voluntariamente, pensando só na sua comunidade, o detentor de cargo público, o Marcelo, como sabe disso aí, só tem a ganhar. Então, mais uma vez, não estava preparado, não sabia que eu ia falar aqui. queremos agradecer de coração a presença de cada um de vocês. Esse momento histórico que marca...